Estamos de volta com mais uma revisão para os colegas da Atenção Básica. Aqui quem fala é Cleia Nobre, enfermeira teleconsultora do Núcleo de Telesaúde da 2ª Macrorregião. Nós da equipe de Telesaúde desejamos que vocês aproveitem bastante o material. Estamos aguardando as teleconsultorias para comentários e dúvidas de vocês. Então, hoje vamos dar continuidade à revisão da assistência de pré-natal ao 3º trimestre da gestão profissional. Então, como nós sabemos, o 3º trimestre inicia a partir da 27ª semana e é onde toda aquela família está se preparando para o nascimento da criança e cada um construindo o seu papel de pai, de mãe, de avô, tio, irmão. Então, é toda aquela mudança na reta final dessa gravidez. Essa criança tem os movimentos mais ativos, as contrações fisiológicas já estão presentes a partir desse momento. Essa mãe já começa a verificar que essa barriga vai ficando dura e ela vai tendo aquelas sensações diferentes. O peso pélvico, por conta do peso da criança, que aumenta. Já tem mais dificuldade para dormir, por conta do diafragma, que está mais comprimido. Início do colostro e aquela ansiedade normal, a insegurança e o medo diante da proximidade do parto. E nós temos, então, o início do roteiro, das avaliações do 3º trimestre e das condutas. Então, relacionado à pré-consulta, nós temos a atenção à pressão arterial, lembrar sempre dos sinais de pré-eclâmpsia, que a gente tem que estar muito atento, não achar que uma mulher que começa uma gravidez com risco habitual, que ela termine, risco habitual, o que nós desejamos é que esse pré-natal transcorra maravilhosamente bem. Mas a nossa missão, enquanto equipe de saúde, é estar atenta a qualquer normalidade que possa aparecer no transcorrer da gestação. O peso, então, mais uma vez, a gente lembra da questão dela estar descalço e do desconto do peso dessa roupa que ela vem vestida para consulta. A glicemia capilar, se ela já tiver uma história de diabetes, ou seja gestacional, seja pré-gestacional, idealmente ela deve se manter no máximo em 90 miligramas de decilitros. A proteínura, a gente sabe a dificuldade que a gente tem do teste de proteínura nas unidades, mas mesmo assim, se a gente tiver disponível, a gente faça naquela gestante com hipertensão, seja prévia, seja específica da gravidez, e a temperatura axilar no caso de queixa, de febre ou de infecção. Aqui nós continuamos, né, o roteiro, então, essa paciente depois que passa pela pré-consulta. Antes de entrar para a consulta propriamente dita, nós já vamos fazer a revisão desses exames, tanto os que nós desejamos repetir no terceiro trimestre, como aqueles que nós vamos avaliar o resultado de que ela já está chegando. E vamos contribuir com a conduta para o colega médico e outros colegas do NASF. Então, nós temos aí que devemos repetir os testes de sífilis e HIV. Agora, também, o protocolo de teste rápido para zika vírus, para gestantes em qualquer idade gestacional, preferencialmente no primeiro trimestre, como nós sabemos, sendo que o exame rápido de HIV e sífilis podemos fazer na unidade. O de zika, ele lá vai para o laboratório municipal. A sorologia pré-hepatite, nós já temos, ou ela já está vacinada, ou nós já fizemos esse HBS-AG no primeiro trimestre. É protocolo repetir o HBS-AG no terceiro trimestre, independente da idade gestacional. Perdão, independente do estado vacinal. Então, nós devemos repeti-lo. A sorologia para toxoplasmose, o protocolo diz o seguinte, você deve repetir no terceiro trimestre, se ao primeiro a sorologia, o IgG e o IgM deram negativos. Então, se ela tiver IgG positivo no primeiro trimestre, você não precisa repetir no terceiro. Hemograma, cúmbis indireto, glicemia, A.S. eurocultura e proteinúria são mandatórios para os casos específicos relacionados ao cúmbis e à proteinúria. Hemograma, glicemia, A.S. eurocultura são mandatórios no terceiro trimestre. Em relação à ultrassonografia, o que os estudos mostram? Grau de recomendação A. Não há benefícios para o desfecho perinatal da ultrassonografia para gestação de risco habitual. Nós não estamos falando de alto risco, estamos falando de risco habitual. Então, o que tem preconizado é aquela ultrassonografia até entre 11ª e 13ª semana e até 24ª semana por conta da morfológica. A ultrasson de terceiro trimestre, ela não é obrigatória. Ela está muito mais relacionada à tranquilidade emocional da mãe e da família. Mas não existe, assim, nada que comprove o melhor desfecho perinatal com essa ultrassonografia diante de não ter nenhuma queixa, a mãe não ter queixas. Em relação à consulta de terceiro trimestre, nós vamos continuar a nossa rotina. Recalcular a idade gestacional e data provável do parto. Determinar o IMC e recalcular o peso de ganho semanal. Uma anamnese mais direcionada às queixas, intercorrências e movimentos fetais. Exame físico, céfalo caudal e obstétrico com avaliação bem criteriosa desse BCF. Revisar e atualizar a vacina. Repetir e avaliar os exames, nós já vimos os exames. Reclassificar o risco de acordo com os achados da anamnese, exame físico e queixas. Oferecer apoio e sanar dúvidas, proceder os registros e prescrever a rotina. Então, eu queria fazer um comentário sobre a rotina. Nós sabemos o quê? Rotina pré-natal. De uma paciente sem queixa, que necessite de prescrição medicamentosa, prescrição médica, a gente faz a rotina de sulfato ferroso até o final do puerpério, ácido fólico até o final da gravidez e a Associação Brasileira de Nutrologia. E os estudos internacionais estão apontando para os benefícios do ômega 3. Nós sabemos que o ômega 3 nem a vitamina D, eles estão incluídos no protocolo de medicamento para o pré-natal, de rotina. Mas você tem o médico da unidade e o nutricionista do NASP, que vocês podem fazer um estudo e resolver entre vocês a conduta de introduzir a vitamina D, de acordo com o exame de dosagem, e o ômega 3 na rotina do pré-natal de vocês. No final da apresentação, vocês vão ver a referência sobre a questão do ômega 3 e da vitamina D, e vocês podem dar uma olhada antes de resolver. A questão dos registros, como eu já falei, e os retornos, né? Que são mensais até a 28ª, 15ª até a 36ª e semanais até o termo. Aqui nós sabemos que o termo, ele é considerado até a 42ª. Então, se ela volta para você na 41ª, retorna na 42ª e não pariu ainda, você pode e deve encaminhar ela para avaliação obstétrica do hospital de referência por conta do pós-datismo, risco de pós-datismo. Então, a questão do exame zepalo-caudal, lembrar das queixas de gengivorragia, você vê essa cavidade oral como é que está, a coro cabeludo também, examinar essa mama, já identificar que tipo de mamilo ela tem para você conduzir esse puerpério, esse aleitamento no puerpério. As auscultas cardíaco-respiratórias, que no terceiro trimestre a gente deve fazer sim, né? Para poder você afastar qualquer tipo de dúvida em relação à ausculta cardíaca-respiratória, sobre solicitar ajuda do colega médico se tiver dúvida. E a questão do edema sacral e de membro inferior, lembrando que é muito fisiológico, edema de membro inferior, mas um edema sacral, um edema de mãos, um edema de face, ele pode estar nos indicando algum problema em relação à pré-eclâmpsia. Bom, então em relação à palpação obstétrica, nós já vimos isso durante as outras notas, outras revisões, né? Os objetivos da palpação obstétrica, que é você identificar toda a normalidade da evolução dessa gravidez através do crescimento fetal, através da, agora principalmente, a identificação da situação e apresentação fetal e sempre se importando e atentando para a questão dos movimentos fetais. E também a identificação do foco máximo de ausculta e a atenção à contagem e ao ritmo desses batimentos cardio-fetais. Sempre atentando, vou falar de novo sobre os movimentos fetais, que nós sabemos que, especialmente no terceiro trimestre, redução de movimento fetal nos indica uma suspeita de hipóxia fetal. E aqui, colegas, as queixas mais comuns do terceiro trimestre, a grande maioria dessas queixas, elas vão ter bastante melhora com as medidas não medicamentosas, com as medidas de apoio. O NASP também está ao nosso lado, nosso agente comunitário que está capacitado, o técnico de enfermagem que também nos ajuda na parte de orientação. E o que nós precisamos ter bastante atenção? É a questão do edema, principalmente se for unilateral, para que a gente fique atento à trombose venosa e profunda. Outra questão é a sensação de falta de ar, que por conta do peso da barriga, da diminuição do diafragma, daquele sobe, ela tem essa falta de ar, mas a gente tem que atentar para os outros sinais de embolia pulmonar. A questão também da gengivorragia epistáxia, que nós também não podemos deixar de nos lembrar de outros distúrbios de coagulação do final da gravidez, nunca nós devemos subestimar uma queixa e um sinal. A questão das varizes, se forem varizes muito calibrosas, dependendo do tipo de dor e localização também, suspeitar de trombose venosa. A cefaleia, sempre a gente associar com outros sinais e sintomas relacionados à pré-eclâmpsia. E corrimento vaginal e queixa urinária, que são os principais fatores de trabalho de parto prematuro. Então, nós sabemos que a própria gravidez, ela já estimula uma maior secreção vaginal. De secreção vaginal, isso é fisiológico. Agora, se esse muco vaginal, ele muda de característica, ele muda de odor, ele causa prurida, ele causa dor à relação, desconforto. Então, a gente identifica uma necessidade de tratamento medicamentoso e precisa do apoio médico. Em relação à queixa urinária, uma gestante com disúria, ela deve ser tratada empiricamente, principalmente no terceiro trimestre. Nós não podemos esperar resultado de urocultura para tratar, porque isso vai levar ela a um trabalho de parto anterior. A gente vai rapidinho fazer uma revisão de redução de movimentos fetais. Então, chega paciente com uma queixa de redução de movimento fetal, principalmente se foi abrupto, ou a criança estava mexendo bem e parou de mexer, ou reduziu muito. Então, o que a gente vai fazer? Avaliar o batimento cardio-fetal cuidadosamente, no mínimo duas vezes no minuto inteiro e contar bem criteriosamente isso. Se você tem o batimento cardio-fetal dentro da normalidade, dentro, no manual de 2012, do Ministério Caderno 32, ele dá uma normalidade BCF entre 120 e 160. Já o manual de 2016, ele dá uma normalidade 110 a 160. Então, se você tem o BCF dentro da normalidade, durante o exame, durante a manobra de Leopoldo, durante a verificação do BCF, essa criança mexeu, você considera que esse BCF está dentro da normalidade, então o que você vai fazer? Comunicar ao médico da equipe a queixa dela, você não vai subestimar a queixa dela, e você vai orientar o mobilograma para essa mãe. O que é o mobilograma? Três vezes ao dia, ela se deita em decúbito lateral esquerdo e conta os movimentos fetais. Durante uma hora. Se esse movimento, dentro dessa uma hora, for igual ou maior que seis, a criança está, teoricamente, bem. Isso é, estatisticamente, os estudos mostram que uma criança que mexe seis vezes em uma hora, ela está com boa vitalidade fetal. E você vai agendar o retorno com intervalo menor para poder analisar esse mobilograma anotado pela mãe. Se ela não souber ler, não tiver condição intelectual de anotar, mas se ela tiver alguém que ajude, um agente comunitário, um vizinho, uma pessoa que possa ajudar, também você pode contar com essa colaboração. Isso se o BCF, na sua avaliação, tiver normal. Se você, durante a sua avaliação criteriosa, contou duas vezes, no mínimo, um minuto inteiro, e ver que o BCF está fora da normalidade, o que você vai fazer? Comunicar ao médico da tua equipe e encaminhar para a referência. Porque, realmente, você detectou uma redução de movimento fetal, uma desaceleração desse batimento cardíaco menor do que 110 ou 120, de acordo com o manual mais novo, é 110, a normalidade, o mínimo, e você vai solicitar apoio da referência de alto risco. Bom, em relação ao teste de estímulo sonoro simplificado, nós já falamos sobre ele no segundo trimestre. O que eu quero atualizar a vocês? O caderno de atenção básica de 2012, que é o caderno 32, eles recomendam o teste de estímulo sonoro simplificado, que é aquele que a gente faz com a buzina de bicicleta ou o estímulo sonoro próximo da barriga da mãe. Onde você conta os BCF antes e depois do estímulo sonoro. No manual novo do Ministério da Saúde, em conjunto com o Sírio-Libanês 2016, eles já não orientam fazer o teste sonoro. Eles orientam apenas fazer a contagem do BCF e o mobilograma, ou encaminhamento, a referência no caso de anormalidade do BCF. Então, o que nós queremos falar para vocês? Não está, o caderno 32 de 2012, ele não está descartado. Significa que você, em conjunto com a sua equipe, em conjunto com o médico da sua equipe, o fisioterapeuta ou fonoaudiólogo do NASP, você pode entrar num acordo com a equipe e fazer um protocolo de vocês. e fazer o teste sonoro. Ele não está proibido, sendo que no manual novo de 2016, ele não consta. Então, nós como enfermeiros, devemos fazer o teste sonoro sempre em conjunto com o restante da equipe. Outra queixa comum do terceiro trimestre são aquelas contrações que a mãe confunde. Ela é normal? Ela não é? Então, o que nós devemos nos certificar? Sempre valorizando a queixa da mulher. É uma contração de Braxton Hicks? É uma fisiológica? É um falso trabalho de parto? Ou um trabalho de parto verdadeiro, menor do que 37 semanas, prematuro? Então, o que a gente deve fazer no caso de queixa de contração uterina? Tá bom? Então, fazer uma anamnese bem feitinha. Quando iniciou isso? Você está com corrimento? Corrimento mudou? Está com queixa urinária? Está sentindo pressão no períneo? Está com vontade de fazer força quando vem a contração? Perdeu o líquido? Teve algum problema em casa? Estresse? Descontrolou? Caiu? Levou sujo? Teve acidente? Teve algum problema grave que possa ter desencadeado uma descarga de adrenalina? Que possa estar fazendo você sentir essas cólicas? Então, você faz essa entrevista com ela, levando as respostas que você precisa para identificar se é um trabalho de parto verdadeiro ou não. E o exame físico, você vai ver como é que está essa PA, como é que está esse peso, como é que está a idade gestacional. A PA você vai identificar. Ela está entrando no processo de pré-eclâmpsea, precisa de fazer proteínura, tem edema. O peso aumentou demais de uma semana para outras. É por edema ou não? A idade gestacional, ela está no termo ou não está? Faz as manobras obstétricas, localiza o foco máximo, escuta esse BCF, verifica se o polo desceu, se ele está mais baixo do que o último exame obstétrico que você fez e avalie os movimentos fetais durante, antes, durante e após a contração. Durante a contração, o movimento diminui e o BCF também. Depois da contração, a criança se mexe mais e o BCF também volta para a normalidade. Observar a dinâmica das contrações. Então, como é que se observa a dinâmica das contrações? Você contabiliza 10 minutos. Quando é que ela está em trabalho de parto verdadeiro? Quando ela tem duas ou mais contrações em 10 minutos. Contrações fortes, com intervalo entre 3 e 5 minutos de uma contração para outra. Então, você considera isso como uma contração de trabalho de parto verdadeiro. Se você identifica esse tipo de contração, você solicita que ela baixe a calcinha para você olhar esse períneo. No momento da contração, você vê algum tipo de avalamento desse períneo? Identifica alguma apresentação fetal? Se sim, ela realmente já está em trabalho de parto eminente. E como é que vai ser essa conduta? Se não aparece distensão perineal, ela não está em trabalho de parto eminente. Ela está em trabalho de parto verdadeiro, se tiver duas ou mais contrações fortes dentro dos 10 minutos. Se for antes de 37 semanas, é uma suspeita de trabalho de parto prematuro. Acima de 37, já é trabalho de parto aterno. Então, qual a conduta? Se falso trabalho de parto, ou sendo fisiológica, ou uma contração e outra após os 10 minutos, uma contração fraca após 10 minutos, é falso trabalho de parto. Se for uma contração fisiológica, ela não tem a dor e aquela rigidez uterina como uma contração verdadeira. Então, o que a gente vai fazer? Se for trabalho de parto falso, comunicar ao médico da equipe e solicitar a ajuda dele para o tratamento da causa base. Então, o que estará causando essa contração? Através do exame da anamnese e você, com certeza, vai identificar. E oferecer apoio você, a equipe e o NASP, orientar repouso relativo e retorno com intervalo menor e orientar para que ela observe a evolução dessas contrações e outros sinais de alerta, como sangramento, perda de líquido, perda de tampão mucoso. Se você suspeita que é trabalho de parto verdadeiro e a bolsa está íntegra, você pode realizar o toque vaginal para determinar a modificação cervical. Então, você faz o toque vaginal e identifica o colo está aberto ou está fino. Ou fino, se ele está fino e fechado. Já começou a dilatação, mas está grosso. Então, você pode fazer o toque vaginal, inclusive porque você vai ter que encaminhar para o hospital, porque ela está com trabalho de parto verdadeiro. sendo que a bolsa está íntegra e você vai qualificar esse seu relato no encaminhamento. E o relato, o encaminhamento será como parto prematuro, trabalho de parto prematuro. Se a suspeita for de trabalho de parto verdadeiro e bolsa rota, você não vai fazer toque vaginal e vai encaminhar com toda a, o exame físico e a anamnese para a herência hospitalar. Bom, então aqui a gente já terminando, continua o roteiro da assistência pré-natal, realizar busca ativa e visita domiciliar com pré-natal domiciliar com as gestantes faltosas e ser responsabilidade e missão nossa da atenção básica. Incentivar a visita à maternidade antes do parto para gestantes de risco habitual, aqui em Anapirá, que é Nossa Senhora de Fátima, e para alto risco é o hospital regional. divulgar os direitos trabalhistas dela e do companheiro e do acompanhante, a lei do direito acompanhante e as ações e práticas educativas que você vai realizar tanto com a gestante, como com o acompanhante, como com o companheiro. Então, dentro dessas ações e práticas educativas, você tem uma gama de temáticas. Nós temos as fases do trabalho de parto, que você pode trabalhar com ela, você pode falar com ela sobre as práticas inadequadas da maternidade, que a gente chama de violência obstétrica. Você tem todas as outras temáticas que você pode trabalhar, que são os riscos da cesárea agendada, inclusive o risco de laqueadura durante cesárea, sinais de alerta de terceiro trimestre, o cuidado com o recém-nascido, o risco de desmame, a questão do intervalo interpartal. Então, várias e várias temáticas que você pode trabalhar. E muito interessante são os temas que você pode trabalhar, conversar e trocar ideias com os acompanhantes e pais durante o comportamento deles na maternidade. Então, qual é a atitude esperada dos pais e dos acompanhantes na maternidade durante os dias que a mãe estiver internada lá? Então, é muito importante ela levar a documentação dela, o comportamento que essas pessoas devem ter de lavar as mãos, os direitos de acalmar a parturiente, de fazer com que ela colabore com as solicitações, ajudar no banho, ajudar a comunicar à equipe do hospital as queixas e a normalidade, estimular o leitamento materno. E o que não é permitido, né? Também é muito importante orientar esses acompanhantes a não fornecer bebida, remédio, cigarro, alimento ao recém-nascido, vestir roupas adequadas, fumar na dependência do hospital e circular também pelas dependências do hospital e manipular coisas que não estão autorizadas. Em relação à alimentação, cada hospital tem um tipo de regra. E outras ações educativas, também que não é só palestra e grupo, a gente pode fazer muitas outras ações que hoje são muito divulgadas e excelentes para a gente alcançar o nosso objetivo, que é um ótimo pré-natal e um desfecho perinatal para a mãe e bebê. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos e a criança tem direito a esse direito, a ter a sua vida e a sua saúde protegida. E essa é a nossa obrigação, enquanto profissionais de atenção básica. Então, colegas, boa sorte, obrigado pela atenção. Esperamos as suas teleconsultorias.